Isso, existia essa preocupação com a parte física dos jogadores, foi esse o motivo que o Ticho acabou poupando jogadores tão importantes para o elenco, para o time titular do Corinthians, como Elias e Renato Augusto. E a gente tem essa ideia de que no dia da partida, os jogadores, principalmente os que vão começar jogando, ficam almoço, ficam lá dormindo, assistindo a sessão da tarde, mas não é bem assim não. Eu estou aqui com o Bruno Mazioti, que é o fisioterapeuta do Corinthians. Nesse momento, Bruno, que a parte física é tão importante, existia toda uma preocupação, eu sei que o Corinthians tem todo um estudo, usa programinha de computador. No dia do jogo, qual é o tipo de avaliação, o que vocês fazem e os jogadores que preocupam mais, o que eles podem fazer antes do jogo, que tipo de atividade para poder melhorar o rendimento deles. Agradeço desde já a sua participação. O Bruno almoçou rapidinho com o Elenco e veio aqui falar com a gente aqui na porta do centro de treinamento. Obrigada, Bruno. Boa tarde, Ana. Boa tarde, pessoal da seleção. Bom, na verdade, é mais do que uma cultura nossa realmente a gente aproveitar o dia da concentração no dia do jogo para otimizar algumas atividades. Já visto aqui, nós temos um tempo de recuperação muito curto e isso realmente a gente tem que estar trabalhando de forma efetiva para que essa recuperação seja mais plena possível até a hora do jogo. Então, os atletas realmente passam por algumas atividades, principalmente regrando nos horários de alimentação. É de prática todos os clubes fazerem isso. E a gente tem algumas alternativas que é o uso de uma eletroestimulação para regenerar melhor essas fibras musculares. O acompanhamento através de um software que me dá a possibilidade de avaliar de forma metabólica e até mesmo de forma central o que é isso. Avaliar as ondas cerebrais desse atleta para ver como é que está o nível de prontidão desses atletas. É importante a gente entender que o atleta tem um nível de preparação e um nível de prontidão. E o nível de prontidão interfere nas ações dele durante o campo. E esses acompanhamentos através da terapia manual ou de um trabalho um pouco mais efetivo, uma atividade de baixa intensidade para recuperação. Isso tem dado resultado, a gente controla bem com a coisa da alimentação, do repouso. E graças a Deus chegamos em uma fase como essa agora, ainda sem nenhum jogador machucado. O Tite entende bem essa dinâmica de trabalho. Ele passa a responsabilidade para toda a comissão técnica dele para que a gente possa avaliar e passar os resultados. E aí sim ele determinar a melhor maneira de escalar o time. Quem são os jogadores hoje que não estão 100% fisicamente e aí vão requerer maiores cuidados, principalmente para o jogo de hoje? Na verdade a gente diz que todos estão 100% para o jogo. O que a gente faz é acompanhar melhor e otimizar essa recuperação. Então o fato de estar se recuperando de um evento como aconteceu no domingo, dá a possibilidade dele de jogar tranquilamente hoje na quarta-feira. Possivelmente o que a gente tem que cuidar maior é para ver o nível de recuperação de cada um. Se já atingiu a sua recuperação de 100%, se está 80% da sua capacidade de recuperação, se está 90%. É isso que a gente faz. Mas a garantia de hoje é que todo mundo esteja realmente recuperado 100% para jogar o clássico com hoje. Lembrando que, Barreto, o Bruno, toda a equipe, a comissão técnica, o departamento médico, todo mundo liberou. Hoje é força máxima, com exceção do Guerreiro. E falando em Guerreiro, o Guerreiro fez aquele exame para medir o número de plaquetas no sangue, para saber como é que ele está. E chegou a 250, que é um número considerado bom. Portanto, ele está liberado clinicamente também, e também pelo exame. Está liberado para voltar aos treinamentos. Está liberado amanhã, mas talvez ele passe no CT aqui, no CT do Corinthians, ainda hoje, até para dar uma força para o time. Lembrando que o Guerreiro esteve no estádio lá, em Itaquera, no domingo, participou da preleção, assistiu ao jogo da arquibancada. Então, hoje, ele é até esperado, não para fazer nenhuma atividade, mas mais para dar esse abraço e ter um contato com ele, que vai jogar, né? É, o Guerreiro, ele vem sendo acompanhado pelo corpo clínico do Corinthians. O Joaquim está bem debruçado no caso. O número de plaquetas já foi favorável ao retorno da atividade física. E a gente espera que, em breve, ele já possa estar retornando nas atividades mais intensas para que possa jogar. E ele é muito participativo durante o grupo, né? Com o grupo, principalmente. Então, ele teve no domingo, foi saudar os jogadores, foi felicitar os jogadores, participou da roda final que a gente faz a reza. E disse que aquele momento era um momento difícil para a gente, mas que iríamos superar. Então, isso é importante para todo o grupo que está buscando um título no... E com a ausência do Guerreiro, quem tem ocupado essa vaga de centro-avante, camisa 9 do Corinthians, né? É o Wagner Love. E talvez hoje seja a última chance do Wagner Love como titular. Porque o Joaquim Grava, que é o médico do Corinthians, eu conversei com ele hoje, ele me explicou essa situação do Guerreiro. Ele deve fazer mais um exame para medir o nível de plaquetas no sábado. Mas que se o Corinthians jogar na próxima quarta-feira, nas oitavas de final da Libertadores, o primeiro jogo, ele já estaria liberado. Minha pergunta é o seguinte, em relação ao Wagner Love, muita gente diz que o Wagner Love, por exemplo, está acima do peso. Como que o Wagner Love está fisicamente? É feito também um trabalho específico para perda de peso, para ele não se lesionar, por de repente estar um pouquinho mais pesado? Como é que é o trabalho com o Wagner Love também, Bruno? Essa pergunta era pertinente, Joana, porque isso é lenda. O Wagner Love não está acima do peso. O Wagner Love vem trabalhando muito para uma readaptação ao futebol que tem uma velocidade maior do que o futebol chinês. Haja vista que a gente controlou bem a carga de trabalho, o Wagner Love não sofreu nenhum tipo de intercorrência clínica, não sofreu nenhum tipo de lesão muscular. Esse era o primordial no início do trabalho, que a gente pudesse realmente dar essa condição para ele e suportar essa carga de trabalho sem trazer qualquer tipo de risco. Mas há um tempo de readaptação. O Wagner vem trabalhando muito, é um jogador dedicado. Tenho certeza que num futuro bem breve ele vai estar dando um resultado positivo para a gente. Ele é bem participativo. E a gente espera que com a demanda do trabalho, com a continuidade, isso vá surtir efeito em curto espaço de tempo. Então é só para justificar um pouco que existe uma adaptação. Essa adaptação tem que ser respeitada. A natureza não dá salto. E a gente vem trabalhando para que realmente o jogador se sinta confortável e possa render o máximo. E é um goleador. A gente sabe que ele é um goleador. A gente espera que isso aconteça em breve. Então, assim, só para explicar e finalizar sua participação, já agradecendo de novo, Bruno. Esses jogadores que precisam de maior atenção, como o Renato Augusto, o Sheik também, que até perdeu um último treino, que estava sentindo um pouco de dor. O próprio Elias, que não jogou no domingo, não só por causa do... Não jogou boa parte da partida, né? Digamos assim, porque ele entrou no finalzinho e bateu o pênalti. Mas ele também estava com problema no tornozelo. Quem é que vai passar por alguma atividade aqui no período da tarde? Que é esse trabalho especial que o Corinthians faz para deixar o jogador da melhor forma possível para um jogo como o de Libertadores? Foi o que eu falei, né? Então, o mínimo de condição física necessária para uma intensidade de uma partida como vai ser logo mais à noite, eles já estão apresentando essa condição. O que a gente precisa fazer é sempre otimizar essa recuperação, já que um prazo de recuperação é mais curto e o número de partidas que nós fizemos no último mês foi altíssimo. Então, a eletroestimulação no dia do jogo... O fato da eletroestimulação é mais para regenerar as fibras e melhorar a oxigenação dessas fibras musculares, né? Então, isso ajuda bastante. A gente mantém o acompanhamento através do software de análise de fadiga, como eu já mencionei anteriormente. E aí, em cima disso, a gente vai criando as nossas estratégias. Passou já de manhã, já passou o Danilo, já passou o Ralf, já passou o Sheik. E agora à tarde a gente tem um outro grupo de jogadores que também fazem esse tipo de trabalho para que à noite todo mundo esteja em condição plena para poder apresentar o futebol que a gente espera que jogue. Então, torcedor corintiano, Barreto, que está assistindo aí ao Seleção, pode ficar tranquilo que o Bruno garante que está todo mundo 100% para o jogo. O jogo de hoje diante do São Paulo, que importa sim para o Corinthians. O Corinthians quer ficar aí com a segunda melhor classificação, faz diferença. Então, vai para ganhar importante para o Corinthians também o jogo, né, Bruno? A gente não está pensando muito nessa condição de quem é o rival, se é um rival da mesma cidade, enfim, se é de outro país. Nossos objetivos são traçados e a gente vai atrás desses objetivos. Logicamente que ajuda você ter uma segunda melhor campanha, uma competição que, como é a Libertadora, é extremamente difícil. Poder decidir em casa é um voto a favor às disputas das partidas como são disputadas nesse tipo de campeonato. E a gente espera lá fazer o melhor sempre. Por isso que tem todo esse cuidado, todo esse processo de avaliação, todo esse processo de análise, para que os jogadores possam realmente reunir as condições necessárias para estar disputando uma partida como essa. Obrigada ao Bruno, então, que gentilmente veio aqui conversar com a gente, participar da seleção. Então, é isso, Barreto. Com exceção do Guerreiro, time 100% titular e, segundo o Bruno, 100% fisicamente... E aí